Apesar dos morados De não morar escondidos Todos foram amados Só um escolhido Todos foram amados Só um fora escolhido Passaram por entre Não praga esse amor Tantas decepções Chegaram um ao outro sem razões Mas não é amor Não é amor O amor tem que se compreender Se desejar e se respeitar Esse amor Tem que dar valor Esse amor Tem que dar valor Um ao outro Apesar do que a vara Amados namorados, que namorarás escondidos, todos foram amados, só um, fora escolhido, só um, fora escolhido. O verdadeiro amor nunca é declarado, o verdadeiro amor nunca será declarado.